Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Leia Dorval e gostaria de pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar seu joinha e um comentário lá. Ah, e não esquece de ativar os sininhos, tá? Que aí você recebe uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Eu recebi vários pedidos pra fazer pão caseiro. E hoje, então, a receita vai ser pão caseiro. Aquele pãozinho caseiro, saboroso, que você vai conseguir fazer em casa? É, você mesmo vai conseguir fazer em casa. Essa é a receita de hoje, então. Bora lá, então? Bora pra receita, então, meus amores? Bom, pra esse pão, a gente vai precisar de um ovo, esse ovo é grande, tá tudo em temperatura ambiente, tá, meus amores? Tá tudo em temperatura ambiente. É, um ovo, aqui eu tenho quatro colheres de leite em pó, aqui eu tenho 20 gramas de fermento pra pão, que é esse daqui, ó. É esse aqui do pacotinho, tá? Aquele fermento pra pão. Se você for usar o fermento fresco, você vai usar 30 gramas, tá? Eu vou usar esse fermento seco aqui, do pacotinho. Aqui eu tenho a receita original, essa receita original, ela vai três colheres de açúcar. Aqui em casa, o pessoal gosta de um pão mais doce. Então, eu coloquei aqui uma xícara de açúcar, mas a receita original é três colheres, tá? Aqui eu tenho uma colher rasa de sal, tá? Colher rasa de sal. Aqui eu tenho 400 ml de leite. Esse leite, ele tá em temperatura ambiente. Se o seu leite tiver gelado, você dá uma mornada nele, tá? A gente não pode usar nada gelado na receita, que senão o pão não vai crescer, tá bom? Aqui o leite. Eu tenho aqui também duas colheres de margarina. Duas colheres bem cheias, tá? De margarina. E aqui, eu tenho um pacotinho de farinha de trigo. Então, a gente vai começar acrescentando aqui na nossa bacia um ovo. A gente vai colocar aqui a margarina. O açúcar, tá? Lembrando que eu tô usando uma xícara, tá? Uma xícara de açúcar, mas a receita original é três colheres, tá? Agora, se você gostar de um pão um pouquinho mais doce, assim como aqui em casa, você pode usar uma xícara. O sal. O leite em pó. E o fermento. Feito isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma hidratada nisso aqui. A gente vai mexer bem pra, né? Pra dar aquela misturadinha básica aqui na nossa margarina com o nosso fermento, né? Outra coisa. Lembrando, se você for aquecer o seu leite, ele não pode estar muito quente, tá? Meus amores. Se ele estiver muito quente, o que que vai acontecer? Ele vai matar o seu fermento. E aí, o seu pão não vai crescer, tá? Então, é bem morninho mesmo. Só pra quebrar o gelo, né? Se o teu leite estiver gelado, tá? Se tiver temperatura ambiente, não tem necessidade. Ó. A gente deu uma hidratadinha, tá? A gente deu uma misturadinha, né? Aí, a gente vai acrescentar o nosso leite. Vamos dar uma mexidinha aqui, olha. Uma mexidinha aqui. E aí, a gente já vai vir com o nosso trigo, tá? Vamos acrescentar, pode acrescentar todo o trigo, tá? O pacote de farinha de trigo. Aquilo. Deixa eu pôr pra cá. E aí, aqui a gente vai misturar até enquanto isso aqui der pra misturar com a colher, né? A hora que não der mais, a gente vem com a mão, né? Bora fazer exercício, bora solvar essa massa aqui. Vou misturar aqui até enquanto der. Quando não der, eu volto e mostro pra vocês. Então, meus amores, aqui eu mexi até quanto deu pra mexer com a colher, olha. Agora, a gente vai vir pra nossa bancada. Aqui não tem outro jeito, né? Vamos ver pra nossa bancada aqui. Vou colocar aqui. Ai, perdão. O clima úmido aqui na minha cidade, tá na época da chuva. Ai, não espiro. E aqui, nós vamos usar um pouquinho mais de farinha de trigo, tá? Pouca coisa. Mas daí, eu falo pra vocês o quanto foi que eu usei a mais de farinha de trigo, tá? E aqui, meus amores, não tem outro jeito. Aqui é mão na massa mesmo. Então, nós vamos sovar muito bem isso aqui, tá? Bota aí a mão na massa. Bota o filho, bota o marido. Bota todo mundo pra sovar essa massa. Eu tenho aqui uma xícara a mais, tá? De farinha de trigo. E nós vamos sovar essa massa por aproximadamente 10 a 15 minutos. Até ela ficar bem lisinha, tá? E é assim, ó. A gente vai abrir e vai rasgando a massa, ó. Desse jeito, ó. Vai rasgando, ó. Porque assim, a gente vai ativar o glúten da nossa massa, tá? Tem que ativar o glúten da massa pra ela ficar fofinha, pro nosso pão ficar bem macio. E é isso, gente, ó. Tá grudando. Acrescenta um pouquinho mais de trigo. Bora sovar. E é isso aí. Eu vou sovar aqui por uns 10 minutinhos e aí eu venho e mostro pra vocês o ponto da nossa massa, tá? Já eu volto. Olha, meus amores, eu sovei a nossa massa por uns 10 minutinhos. E olha o ponto que ela está. Ela não tá grudando, ó. Ela não tá grudando nem na minha mão. Tão vendo, ó. Não gruda mais na mão. E também não gruda na minha bancada. Olha. Daquela xícara de trigo, eu usei um quarto só. Sobrou isso aqui, tá? Eu usei só pra não grudar mesmo. Tem pessoas que acham que quanto mais trigo, mais firme a massa fica, melhor é. E não é, tá? É o contrário. A massa, quanto mais molinha ela ficar, mais macio o nosso pão vai ficar. Mais fofinho ele vai ficar. Então, esse aqui é o ponto, tá? Ó. Vê que ela tá maleável. Olha só. Ela não tá dura, porém também não tá muito mole, ó. Tá vendo, ó? Ela desgruda facilmente da minha mão, ó. Esse é o ponto da nossa massa. Agora, a gente vai voltar pra nossa bacia, né? Nossa bacia inicial. A gente vai pegar um pano, vai cobrir essa massa e vamos esperar ela crescer, tá? Vamos esperar ela dobrar de volume e aí eu volto com vocês pra gente dar continuação a nossa receita, ok? Então, meus amores, olham o quanto a nossa massa cresceu. Deem uma olhada como que ela tá, ó. E molinha, tá vendo, ó? Chega até desgrudando ali do fundo. O que que a gente vai fazer agora? Aqui a gente vai polvilhar um pouquinho de trigo na nossa bancada. Vamos sair com a nossa massa da bacia, ó. Olha isso, gente. Que massa perfeita. Esse pão, essa massa aqui tem dois jeitos pra você enrolar. Que é o pão tradicional, né? E a bisnaguinha também que dá pra fazer que fica uma delícia e as crianças adoram. Vou mostrar pra vocês as duas maneiras que eu enrolo esse pão, tá bom? Primeiro a gente vai cortar essa massa, tá? Essa massa aqui ela me renderia três pães caseiros, ó. Ela rende bastante, ó. Ela me renderia três pães caseiros, né? Uma a gente vai abrir e vou mostrar pra vocês aqui. Tá? Eu vou usar o rolo, gente. Eu, particularmente, não gosto de usar o cilindro. Vou usar o rolo pra vocês verem que dá certo de qualquer forma, tá? Dá certo com o rolo, dá certo com uma garrafa de vidro, de refrigerante ou de vinho. Até com um copo se você tiver dá certo também, tá? Então não tem desculpa pra não fazer o pão caseiro, tá? Aquele famoso pau de macarrão que o meu já é quebrado, já mostrei pra vocês, mas eu não abro mão dele. E vamos lá, ó. É só esticar. Vamos virar a massa, tá? Bora esticar, ó. Não tem segredo nenhum, tá, gente? A gente põe o vidro assim um pouquinho de trigo pra não grudar. Ó lá. E estica. Deixa eu afastar aqui. Ó. Não tem erro, minha gente. Não tem erro, tá? É só isso aqui. E aí a gente vem, ó. Vocês estão conseguindo acompanhar? Ó. Tá vendo? A gente vem enrolando, ó. Formatinho de pão. Ó. Dá uma ajeitadinha. Tá? E é isso, ó. Dá uma arrumadinha aqui. Vamos colocar pra cá. Já a gente vai colocar numa forma untada. Eu unto a minha forma somente com óleo, tá, gente? E a outra forma... A outra forma de... Forma. Tô até confundindo forma com forma, gente. Ó. A outra forma de a gente enrolar é a mesma do pão grande. Só que a gente vai fazer no estilo de bisnaguinha, tá? Ó. Vamos cortar aqui. Ó. E a gente corta em quadradinhos pequenos, tá? Mais ou menos assim, ó. A gente vai cortar assim, ó. Quadradinhos pequenos. E a gente vai abrir da mesma forma, tá, gente? Ó. Vamos... Nosso rolo, ó. Abrir e vem enrolando nossa bisnaguinha. Ó. Vamos arrumar. Tá? Do mesmo jeito. Olha só. Abrir. Ó. Enrolei, ó. Da mesma forma que eu enrolei o meu pão caseiro. Ó, como é que fica bonitinho, ó. Pãozinho, tá vendo? Eu vou fazer com todos aqui e já volto e mostro pra vocês como que eu acomodo eles na forma e vão deixar ele crescer mais um pouco pra ir pro forno, tá? Mas eu já venho. Vou enrolar todos aqui e já mostro pra vocês, tá bom, meus amores? Voltei, meus amores. Olha só. As minhas bisnaguinhas eu já acomodei, tá? Como falei pra vocês, não há necessidade de enfarinhar a forma. Só com óleo já é suficiente, tá? E os dois pães. Agora, a gente vai deixar dobrar de volume e dar uma fermentada. A gente vai deixar dar uma fermentada. A gente vai cobrir aqui com paninho, né? Vamos deixar dar uma fermentada e assim que ele dobrar de volume a gente vai pro forno, tá? Forno pré-aquecido a 200 graus e vai pôr pra assar, tá bom? E é... Viu como é fácil? Não tem necessidade de cilindrar se você não tem o cilindro. Agora, se você tiver, ótimo. Se você não tiver, rolo, pau de macarrão como vocês conhecem, vidro, copo, da forma que vocês quiserem abrir, tá? Essa massa é uma massa super macia que vocês vão conseguir abrir ela facilmente. Daqui a pouco eu volto com os meus pãezinhos crescidos pra mostrar pra vocês, tá? o ponto deles irem pro forno, tá bom? Então, meus amores, 20 minutinhos e olha só como o nosso pão cresceu. Olha como eles dobraram de volume, ó. Tá vendo que coisa mais linda? Tá bem fofinho, né? Eu vou levar os meus pro forno agora, tá? Daqui a pouco eu já volto mostrar pra vocês como eles ficaram depois de assados, tá bom? Rapidinho eu volto aqui. Voltei meus amores com o nosso pãozinho já prontinho tá quentinho saiu do forno, tá? É vim mostrar pra vocês o resultado, gente vocês não vão acreditar na maciez eu não sei eu gosto do pão mais branquinho mas se vocês gostarem deixa o seu pão mais moreninho, tá? Eu aqui em casa eu gosto dele mais branquinho, tá? Vou pegar aqui pra vocês deixa eu pegar aqui gente pra vocês verem o quão macio fica olha isso gente ó vocês conseguiram perceber que ele volta? Vou fazer novamente olha aqui ó olha macio gente olha aqui olha isso vocês não estão entendendo gente a maciez que é esse pãozinho gente olha chega derrete e é e é um sabor inigualável gente porque o leite em pó nessa massa ele faz toda a diferença e por hoje foi essa nossa receita eu espero que vocês gostem tá? façam aí e depois me conta qual foi o resultado do pãozinho de vocês quero mandar um super beijo pra todos o pessoal dos grupos do whatsapp gente todo mundo que tem me ajudado muito obrigado as meninas do grupo de crochê o pessoal do grupo do pet master a todos vocês muito obrigado quem tá me ajudando tá? e hoje nós vamos ficar por aqui tá bom? um super beijo um cheiro e lembre-se nunca foi sorte sempre foi Deus ok? beijo até o próximo gente